Música Boa noite galera, tudo bem? Eita alegria, felicidade A camuflaje rolleveira acabou de terminar Uma manutenção, uma M16A Um amigo meu lá do Rio Grande do Norte Da cidade da Parelha, um fã já sai do nosso canal Inscrito aí, beleza? Confira aí como ficou esse detalhe Lembrando que a camuflaje rolleveira acabou de novidade Chegou umas pederras novas Chegou umas coisas novas aí, confira nos próximos vídeos Fica ligado, é o M16 Eu tava vendo a reguladora dela aqui Tá com quase 200 bar A reguladora dessa carabina, olha só isso Tá? Um cano 4,5 E era no Calypso 5,5 Também O cliente mandou pra fazer uma manutenção Brunetinha de escofre, muito boa Tá? Vai lá com as frontais, as torrezinhas Aplicagem, muito boa Vamos fazer a manutenção dessa beleza aí Vamos colocar o Cilindro, o manômetro, né? A pré-câmerazinha com o manômetro Pra marcar o cilindro Quando os outros batem no cilindro também Segundo manômetro, né? Já desmontei ela aqui Tá aqui a Pra camerazinha, vamos supor Pra colocar o segundo manômetro Já tá até feito, é só instalar E vamos fazer a manutenção Verificar como é que tá as coisas Beleza? Galera, aí eu já tô bem na parte aqui Da desmontagem Olha só como é que tá lá dentro o bloco Não sei se dá pra vocês verem Se eu só consegui focar bem Ó Olha só, isso Olha lá a situação Esse tipo de manutenção Que às vezes a gente não faz E a carabina acaba Cometendo algo pior Beleza? Vão acompanhar Agora eu vou tirar a principal Essa bicha aqui foi a que voou uma vez Pegou no meu olho Não sei se vocês lembram Meu olho não Perto do meu olho Vou retirar ela fora com o maior cuidado agora Porque eu já sei como é que funciona Na hora que eu tirei aqui Já veio duas molas pratas aqui em cima Ó Ó De onde se arregula a pressão Já veio duas molas pratas aqui em cima Olha só como é que ela tá lá dentro Olha a oxidação que tá isso Vou abrir aqui pra ver como é que vai tá 100% Automaticamente Quando eu fiz assim Ó, as molas pratas caíram É como se não tivesse a oringa, né Eu vou retirar agora a parte lá de dentro Que segura Onde as molas pratas ficam Elas aqui caíram Tá toda sebenta Tá toda Vamos ver Vamos ver como é que elas vão tá Galera Eu abri aqui, cara Essa pessoa tá muito obstruída, cara Deixa o celular refocar bem Mas ela tá muito obstruída Muito feia Olha isso O certo aqui é um torneiro fazer outro Ó Eu vou tentar recuperar ela o que posso E vou tentar colocar no lugar, cara Se os oringos vêm dar bem Beleza Mas ela tá feia na foto, cara A carabina chegou numa situação que Olha só Chegou o Roberto Carnau Uma vez aqui, ó Fiquei lavar com gasolina Que a gasolina corrói como mesmo Agora vai pro tempo da WD-40 com spray forte Pra tentar soltar, né Depois eu vou passar pra cá Eu não tinha visto isso ainda Quando Não sei se isso foi que comeram Eu vou estudar aqui ainda É o ferro que tá fazendo isso Mas é que comeram Pra ficar mais gasto Pra encaixar direito aqui, ó Entendeu? Eu vou ver como é que tá estando Mas eu não tinha visto isso ainda não Dessa M16 Muito obstruído Muito obstruído Vou tentar recuperar o máximo que eu posso E vou colocar de volta Já comecei a fazer a montagem de algumas peças Depois de alguns polimentos Tá? Aqui a rocha está passada Vou testar aqui de molho Esse martelo aqui tá obstruído Olha aí, ó Não sei como é que um martelo desse obstrui desse jeito Aí eu vou ter que polir ele todinho Entendeu? Ó como é que ficou a Tentei recuperar o máximo que eu pude aqui Pra depois polir O negócio aqui tava osso Vou ter que fazer um polimento aqui Nesse regulador Onde vai o regulador aqui Impressiona, né? Aqui dentro tem uma crosta Vou ter que fazer um polimento agora Com massa Pra ver se eu consigo comer Porque É muito estreitinho As outras blocas Eu não consigo entrar aqui pra polir Ver se eu consigo fazer esse polimento aqui Lá já montei Já, ó Tá? Agora vamos pra isso Olha só, galera Como ficou Tá? É porque Em breve vou melhorar meu sistema de filmagem Pra vocês ir acompanhando Porque eu tô sozinho aqui Mas Vou mostrar o resultado Como é que fica dentro Comprar uma cama profissional Pra ficar melhor os vídeos Pra vocês ir acompanhando Vou colocar mais Pra concluir mais Pra limpar depois Pra concluir mais Beleza? Eu comprei aqui o kit completo hoje Que tinha acabado Mas não tem as esponjinhas certas O tamanho que eu quero Eu tô usando essas aqui Galera, ficou perfeito Tá, ó Ó A outra que eu coloquei Ó Que é que o celular não foca bem Vou passar papel higiênico Pra terminar de polir certinho Uma franelazinha Beleza? Ó, galera Já montei a partinha aqui de dentro O lederzinho também O orinho daqui dentro Tá bom? Só substituir esses dois aqui Tá? Esses dois daqui tem que ser substituídos Vou fazer isso agora Galera, ó A peça depois De polida, né? Reconstruir Tentei reconstruir No máximo que eu possa Pode aqui na frente Se o orinho vem de vedar Beleza Vou ter que dar uma só parada de ar aqui agora É pra obstruir o buraco Se tiver alguma coisa Mas ela tá bem Bem linda agora Galera, vou começar a montar aqui A reguladora já Vou começar montando aqui Depois Fiquinho pra geral Pro líquido Aquela história aqui Do WD40 E vamos organizando Devagarzinho, né? Meus amigos Já montei todas aqui Na sequência Agora vamos Colocar mais A peça sempre foi Destruída aí Não acredito que o orinho Veda bem Porque eu testei Ele aqui, ó Ele vai A regulagem aqui em cima Tá vendo? Ele vai vedar perfeito Agora eu vou estar aqui Pra câmera Com uma mão Que eu dou Seguindo, né? Ó Tudo certinho Agora eu vou estar Estaladinho já Tá? Agora eu vou estar O bloco O bloco Puxando o ferro Completo Da pedido Certinho Eu vou encher Pra ver como é que vai ficar Galera Já dei o grau aqui Do jeito que eu queria Montar a bola de disparo Agora Vou começar montando ela aos poucos Aí galera Pra nós ver como é que vai ficar Aí galera Já tá instaladinho Agora eu vou encher Pra conferir vazamento Ver a pressão de regulador Tá galera? Vou encher ela ali Pra ver como é que ficou Galera O regulador aqui Ficou em 110 bar Então 110 bar Quase 120 Enchi o cilindro Até 170 bar Tá? Enchi o cilindro Até 170 bar Agora eu vou Deu nenhum vazamento Tá perfeito A reguladora ficou Aonde eu queria Vamos pra montagem Galera Enchi o cilindro Agora Deixei ele em 200 bar Certinho Dá a pressão máxima Aí pra ver se tá Algum vazamento Ou algo desse tipo Olha Fazendo uma limpeza Aqui no cano Olha só Como ficou Passa um diáton WD40 Aquele óleo baixo Vegetal Não danifica o reamento Eu vou passar o kit Limpeza ainda Pra ver Mas o negócio aqui Tá brabo O reamento Da carabina O regulador Pra meu coração Da carabina Pronto galera Já tá toda montadinha Vou só Dar uma caprichada Aqui na boca Aqui Centralizador Com a retífica Tá meio corroído Mas a carabina Tá aí Agora tá com Um JSB de 15 De 15 grãs Tá Vou conografar ela Agora aqui Pra nós ver O que é que vai dar Beleza Galera Terminei aqui A conografagem Dela Chumo JSB de 15 É o de 15 Olha a conografagem Dessa carabina Como foi espetacular A armola prata Ninha se assentando Olha só Deixa eu Deixou ele Primeiro O último tiro Também Não sei se dá Para ser só Aí Para ser só Beleza Agora Olha a perfeição A armola prata A carabina está se ajustando De 3 magazines Gastei 3 magazines Tá A carabina ficou De 200 bar A carabina ficou Com 100 Deixa eu olhar direitinho Aqui galera 200 190 A carabina ficou 180 bar Gastei 3 magazines A carabina ficou Com 180 bar Beleza Tá aí Isso foi mais uma manutenção De uma M16 Tá Tem um calibre dela ali 4 e meia Mas eu nem testei Nem troquei o cano aqui Para ver Mas é isso aí Testado e aprovado Tá aí agora Valeu minha galera Qualquer coisa Manda as ordas aí Como faz O Aliveira Está à disposição Manda as ordas aí